Bem-vindos a mais um vindo, aqui quem fala é o Pegasusgood e hoje eu estou aqui no Wiki do MoCreators para ensinar para vocês como fazer todos os itens possíveis para colocar no elefante. Então vamos lá ao tutorial, é bem simples, bem fácil, vou mostrar aqui rapidão para vocês e num jeito muito mais fácil de aprender. Então não desgruda aí que você vai ver agora. Você acabou de entrar no vídeo do canal Cavaleiros, se você gosta de conteúdo de Minecraft, então clique aqui no botão inscreva-se e também abelite o sininho, assim você ficará por dentro de tudo que acontece por aqui e também me fará ter mais relevância no YouTube. Vamos começar aqui com a presa de madeira. A presa de madeira é bem simples, você faz dessa forma assim ó, blocos de madeira com um laço no meio e você cria essa presa de madeira. Ela serve para quê? Serve como uma espada para o elefante entrar... Quando a gente está montado no elefante né, a gente vai estar usando ele como uma jamanta desgovernada atacando os bichos. É, mais ou menos isso. Bom, funciona como uma espada. Então tá aí ó, a de ferro é o mesmo esquema da de madeira, só que no lugar de madeira coloca ferro ao redor, aqui né, faz a formação do L na craft table. Tudo isso é referente a isso aqui ó, da craft table, ok? Então vamos lá, coloca os ferros e também o laço vai estar fazendo a presa de ferro. A presa aqui de diamante é o mesmo esquema, só que em vez do lugar do ferro, coloca o diamante com o laço no meio e vai estar saindo esse item aqui, beleza? Então, vamos agora para a parte da proteção. A proteção é o seguinte, a gente, todo animal que a gente vai ter, ou melhor, todo elefante que a gente tiver, que quiser colocar algum item nele, para ele não se machucar, a gente tem que fazer a proteção. Então, essa aqui é a proteção, então o que que faz? Lã, isso aqui são blocos de lã, faz um mais aqui ó, um mais ou aqui, na craft table, com a raid, que é essa pele do maior criatura. Isso aqui, é a raid, então aqui, nos quatro cantos, você vai fazer a proteção para o elefante, beleza? Isso aqui, você vai precisar para colocar as próximas armaduras, vamos dizer assim, entre aspas, armadura, baú, enfeite, roupa, com o cheiro que você quiser, beleza? Então tá aí ó, primeiro aqui, depois de fazer essa proteção, primeiro aqui que a gente tem, é o baú. Dá para colocar baú, e é bem simples assim ó, o raid no meio, que é a pelezinha, que dropa da topeira, dropa do quem mais? Do urso, do próprio elefante, dropa essa pele aqui ó, e também lã nas pontas, em cima, embaixo, e baús, nos dois cantos. Então ele vai formar de um lado do elefante, eu já vou mostrar para vocês como é que fica esse baú aqui, vai ficar bem legal. E tá aí, beleza? Agora vamos para o Sugar Lamp, como é que se domestica elefante? Sugar Lamp, como é que se faz o Sugar Lamp? Dessa forma aqui ó, açúcar, você transforma a sua cana em açúcar, e depois faz um quadradinho assim, que ele vai dropar, vai dropar não, ele vai craftar o Sugar Lamp, beleza? É dessa forma aqui, é um item também relacionado a elefante, só funciona com elefante, beleza? Por enquanto, até essa versão que eu tô fazendo aqui de hoje, funciona, beleza? Agora a gente vai para a roupinha do elefante de ano, roupinha do elefante de ano, que é isso aqui ó, é a primeira roupa, é obrigada a ter essa roupa aqui antes da outra. Então, a gente coloca primeiramente essa roupa, e é dessa forma que se faz ó, corantes rosa, corante amarelo, corante verde limão, beleza? Beleza? Nas partes de cima aqui, ok? Lã vermelha nos dois cantos, com um medalhão no meio, medalhão, isso, aquele medalhão que se faz para o gato, sim, eu vou ensinar um vídeo como se faz esse medalhão aqui, para estar domesticando gato, tigre e etc, beleza? Lã azul nos dois cantos, e lã amarela. Lembrando que essa forma de quadrinho que eu faço ali, ai, quebrei a craft table, é o mesmo formato da craft table, beleza? Então vamos aqui ó, essa aqui é a segunda roupinha do elefante indiano. Para ter essa roupa aqui, para a gente conseguir colocar, a gente precisa ter essa daqui, depois de ter essa, a gente coloca essa daqui, e ela é bem fácil de fazer, graveto nas quatro pontas, lã, fazendo aqui uma estrela, lã vermelha, com a lã amarela no meio, beleza? Ou símbolo de mais de lã, com as pontas vermelha e o meio amarelo, ok? Bom, e é isso aí, esse aqui foram os itens pro elefante funcionais, que funcionam nessa versão 1.10.2 em diante, acima dessa versão, se houver, vai estar funcionando dessa forma a craft. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona no elefante, como é que fica lá no elefante, beleza? Pessoal, já estou aqui com os elefantes, e vou mostrar para vocês como vocês colocaram o item, porque muita gente tem dúvida nessa parte, e eu vou mostrar para vocês como colocar certinho a moda correta de colocar esses itens. Então vamos lá, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é essa vestimenta aqui ó, o harness. Esse item aqui, ele é como se fosse uma proteção para o elefante, então a gente coloca ele assim, e vamos colocar já mais três elefantes aqui. Beleza, isso aqui é como se fosse uma proteção para colocar tipo as celas aqui, como se fosse essas celas, essas casinhas, essas coisinhas aqui ó, beleza? Então aqui eu já coloquei aquela cela que tem o baú do lado, então está aqui ó, agora vamos colocar isso aqui ó, ae beleza, agora deu, deu certinho, ficou bonito aí ó, ficou todo produzido. Esse elefante aqui já tem que a presa ali, a presa de ataque, ele serve para a gente atacar, é como se fosse uma espada para o elefante, quando a gente está montado no elefante. Vamos tentar dar, aqui ó, ó, esse aqui não está aceitando também, ó, aceitou, beleza? Não, tem que ter um jeitinho para colocar, tem que ter um jeitinho, então é bem simples, tem que ter, é só o jeitinho, aqui ó, beleza, nossa, esse aqui ficou tunado, esse aqui ficou tunado. Eu acho que só funciona nos elefantes indianos, esses, ah, é aqui ó, ai eu me esqueci, ai pegos, que isso, tu se esqueceu, não pode. É a roupinha completa, né, primeiro é a vestimenta de baixo, que é, cadê, cadê o elefante com a vestimenta de baixo, é esses duas vestimentas aqui ó, é obrigado a fazer esses dois itens, para depois colocar o item do baú, que é esse aqui ó, esse é o item do baú, que está aqui ó, é, agora é, mostra aí, mostra aí, mostra aí, olha o do baú, agora, nossa, aí, beleza, achei ele, é esse item aqui ó, do baú. E, depois, a gente coloca, vem no indiano aqui ó, coloca essa parte de baixo, que eu mostrei para vocês, e depois coloca a cestinha em cima, para a gente poder andar. Então foi isso aí, o vídeo para vocês, como é que se faz todos os itens aqui do elefante, se você gostou, deixe seu like aqui na descrição do vídeo, e compartilhe com seus amigos, que isso aí vai ajudar bastante o canal, beleza? E se você não for inscrito, se inscreva, que você vai estar recebendo mais novidades.